Cigarro de palha Meu cavalo alasão me dá Um momento de paz na vida Aí anos mais tarde a gente resolveu fazer Uma música completa que era só isso Tiro meu pé da cidade Olho pra trás e a cidade Some por cima da estrada Volto meus olhos pro campo Vento com cheiro de campo Nossa jamais esquecida Uma criança desfila no chão de poeira Nunca na vida consegue pisar outro chão Sente saudades do mar Lembra da velha porteira Eu sei o que eu quero pra ser feliz O que eu quero pra ser feliz Só meu cigarro de palha Meu cavalo alasão me dá Um momento de paz na vida Só meu cigarro de palha Meu cavalo alasão me dá Um momento de paz na vida Uma criança crescida no chão de poeira Nunca na vida consegue pisar outro chão Sente saudades do mar Sente saudades do mar Lembra da velha porteira Eu sei o que eu quero pra ser feliz O que eu quero pra ser feliz Só meu cigarro de palha Meu cavalo alasão me dá Um momento de paz na vida Só meu cigarro de palha Meu cavalo alasão me dá Um momento de paz na vida Hum, 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 hum Um momento de paz na vida Obrigada.